MÚSICA Então vamos lá Chegou aqui pra gente O nosso drone Vou deixar na tela pra vocês Quantos dias exatamente Falando do dia que eu comprei Até o dia que ele chegou aqui pra gente pelo correio Vou deixar também o preço Que eu paguei e qual foi o produto que eu comprei Porque eu tô muito desconfiado Que aqui não vai ter o produto que eu comprei Não vai ter o produto que a gente vai adquirir O papatinho tá aqui Acabei arrancando a etiqueta aqui pra vocês não Vamos abrir Pelo menos uma notícia boa tem Que não veio na caixa Veio o bag também O bag De um material Material bem bacana Aliás eu não esperava tanto não Vem com a alcinha aqui Não vem escrito nada Né Esse drone aqui é um drone É meio que um lançamento Que eu achei lá no Aliexpress E resolvi arriscar Foi uma compra arriscada Porque não tinha nenhuma venda Vendedor Mas né Então a gente vai pra se molhar Vamos lá Vamos abrir aqui Tchan 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 Rapaz Como é que veio Que tava lá no anúncio mesmo Ó Vamos deixar isso aqui por enquanto Né Tá aqui a caixinha Com o drone Eu confesso pra vocês Já vou falar que eu não sei fazer nada Eu não sei mexer com isso Eu não sei Provavelmente esse vídeo do Unbox Não sei se vai ter já A gente Pilotando esse drone Mas provavelmente não Porque eu não sei Eu tenho que aprender Como que funciona isso aqui É o primeiro drone do canal É o primeiro drone que eu tenho É o primeiro drone que eu tenho contato Que eu consigo colocar as mãos É A gente vai fazer um vídeo Falando sobre as especificações dele Falando sobre câmera Falando sobre tempo de voo Falando sobre bateria Eu comprei ele só com uma bateria A gente vai falar sobre tudo Falar sobre controle Um vídeo bem completo Pra vocês aí O modelo desse drone Que eu vou deixar na tela Pra vocês ali É o S604 Se eu não me engano Dessa marca Dessa marca aqui HDRC GPS É muito leve A minha primeira impressão É de que Qualidade Isso daqui não tem não Mas Pra ser um drone Né Tem que ser leve Não poderia ser um drone pesado Eu vou falar que é Construído em plástico Totalmente em plástico Até os motores Parecem ser de plástico Mas Tudo bem Eu não vou criticar Antes da hora Porque né A gente tem aqui Acho que uma Isso aqui deve ser a antena Como eu disse pra vocês Eu não manjo muito de drone Então eu não sei O que são as coisas aqui Mas Tá aí Tá aqui o drone Já abri pra vocês verem É bonito Igual eu tô falando Que não me passa Muita segurança Né Porque é todo em plástico E parece ser um plástico Bem frágil Isso é um brinquedo mesmo Não é um drone profissional É um brinquedo Vamos deixar o drone de lado Aqui por enquanto Vamos fechar de novo aqui Isso aqui Mostro pra vocês Um outro vídeo E vamos ver O que que veio nele Aqui na caixa Já mostrei pra vocês Aqui vem um manualzinho Um mini manual Aqui que não tem Assim Praticamente nada Né Tem inglês e chinês Aqui como que faz Essa Essa parada aqui Mas A gente vai ver isso depois Tem que aprender A mexer nisso também Vou deixar o drone aqui Vamos ver o controle O controle também É uma coisa Que eu fiquei curioso Controle É O controlezinho desses De drone mesmo Que aliás Veio diferente Do que Tá especificado lá Ou eu não tô conseguindo Abrir isso daqui direito Mas Realmente Diferente Isso aqui sobe assim É É assim mesmo Lá na Na propaganda Que a gente Viu desse drone aqui Ele veio Era um monte de controle Ele tinha umas abas Assim Mas Né Paciência Como eu disse Não tem como eu falar Muito de parte técnica Porque eu não conheço Não Não entendo de drone Aqui em cima É a parte onde encaixa o celular Isso aí eu já sei Que eu já vi alguns vídeos aí Mas vamos deixar Também o controle aqui Junto com o controle Veio Também a bateria Essa bateria Que é a bateria do drone O controle Eu ainda tenho que descobrir Como que é a questão aqui Mas se eu não me engano É uma pilha Ele é a pilha Tá vendo São três pilhas Aquelas pilhas médias Né Pilha comum Então É um ponto Né Que eu não gostaria Que é uma bateria aqui também Mas Não tendo É isso A gente arruma As recarregáveis Veio essa bateria Que é relativamente Pesadinha Ó Tá falando aqui Que ela é 7.4 watts 3.000 mAh Esse drone Tá prometendo voar Se eu não me engano São 20 minutos no ar Viu Mas a gente vai testar Isso também Vocês vão ver Tudo com a gente Aqui no canal É Junto disso tudo Veio aqui também Esse pacotinho Vamos tentar Vou colocar alguma coisa Aqui em cima Ah aqui ó Além daquele outro manual Veio esse manual aqui também Parece ser mais detalhado Mas Né Aquele esquema Chinês E inglês Vamos ver o que veio Dentro desse pacotinho Aqui Veio um condor Vamos ver Tirar tudo aqui Deixa eu chegar Um pouquinho pra lá Deixar mais no verde Aqui Porque as peças São todas pretas Em cima da Maleta preta ali Vai ficar bem legal Tenta tirar com cuidado Porque eu já falei Pra vocês São peças Trais E a gente não Tá acostumado A lidar com Com drones Vamos lá Vamos falar primeiro Que ele veio com Duas Hélices Reserva apenas Mas Já tá bom Dá pra reclamar Um que duas Dá pra gente brincar Bastante E ter que quebrar ele Vamos deixar as hélices Aqui Ele veio com Quatro Desses Negocinhos Aqui ó Isso aqui se eu não me engano É um protetor de hélice Que vai evitar Que a gente quebre As hélices dele Vamos ver como Funciona isso daqui É assim ó Ele vem Se eu não me engano Vem encaixado assim ó Ó Aqui Fica aqui Ele vai dar uma certa Proteção pra Pra que Quebre isso aqui Antes de quebrar a hélice Entendeu Mas bem frágil também Viu Não se enganem Não se enganem São esses quatro Protetores Vem quatro Pras quatro hélices Dele né A gente vai usar isso No primeiro momento Mas depois Pra não ficar muito frio A gente tira Tá Os primeiros voos A gente vai usar isso aqui Consegui pelo menos Brincar com ele um pouco A gente tem aqui também Esse cabo aqui Que é o carregador Da bateria do drone A bateria Ela tem aqui Uma entradazinha Onde que tá Aqui ó Tem uma entradazinha Aqui onde você encaixa O carregador aqui E você vai carregar Isso aqui No seu Computador Ou num carregador Comum daqueles De celular Mesmo É isso Eu vou mostrar Como é que carrega isso aqui Depois Que eu também não tenho certeza Aqui tem um LED Que eu não sei Se fica aceso Quando o LED tá carregado Se fizer que fica aceso Enquanto tá carregando Eu não sei de nada Essa partinha Então Mas aparentemente Cumpriu o que prometeu Tem o drone aqui O drone é exatamente Como tá na foto Deixei o tempo inteiro Pra vocês aí na foto Do anúncio Do drone É exatamente como Vem na foto Vamos falar dele um pouquinho Aqui agora A gente já mostrou Tudo que vem Ah Esqueci de falar Vem a chavinha também Pra gente montar E desmontar As helices A parte de cima dele Ele é bem bonitinho Eu gostei Como eu disse O material não parece Ser um material muito Vamos virar ele aqui Pra gente ver Como que é por baixo Aqui ó Por baixo Aparentemente Tem um sisteminha Pra refrigerar Mas nada muito Sofisticado Ele tem aqui Aparentemente Um encaixe Pra uma outra câmera Eu acho que é isso Não tenho certeza também Mas aparentemente É encaixe pra outra câmera Eu vou ler o manual Depois No próximo vídeo Eu já falo pra vocês aí Tem uma camerazinha Que eu tenho Praticamente certeza Que não vai ser Uma boa câmera Porque É Eu vou tentar Ligar ele aqui Vou tentar ligar ele aqui Pra gente ver se Se vai funcionar Vamos ver Se eu consigo Pôr a bateria aqui Vou apanhar um pouco disso Até eu aprender Mas Eu consigo aprender fácil Aqui ele tem Embaixo aqui O botão de ligue e desliga Liguei aqui Ele acendeu Ele acendeu umas luzes Vocês estão vendo aí Até afastar Essa Afastar a caixa Pra lá Aqui Você tá com cara Aqui Ele tá piscando As luzes ali Aparentemente Ele não deve ter Reconhecido Deve estar piscando Pelo que eu li Ele tá piscando Que ele não reconheceu Os controles Eu não tenho pilhas Pra gente Ligar o controle Aqui agora Mas Aparentemente Tem carga na bateria E ele veio Funcionando Depois A gente vai fazer um vídeo Ligando ele Já vou mostrar pra vocês Como que é a câmera Tudo certinho Só que Eu não Como eu não sei ligar Não sei fazer nada Ele não tem nem como Fazer o vídeo mostrando pra vocês É mais um vídeo de unboxing mesmo Pra mostrar pra vocês O que que veio Na caixinha do nosso Querido S604 Dronezinho chinês E lançamento Olha que a poluz E acesa ali Tá aí É isso que eu queria mostrar pra vocês E Mais breve A gente volta Com mais vídeos Sobre esse drone Como que voa ele Como que Filma com ele Tudo certinho Qualidade da câmera Que é uma coisa que Muitos dos vídeos Não se preocupam Em mostrar Mas é muito importante A qualidade de imagem Do drone Esse aqui Eu sei que não vai ter Uma qualidade muito boa Porque é um drone De um preço Né Um preço muito barato Então É mais um brinquedo mesmo Mas a gente tem a curiosidade De saber Como que é isso aí Beleza Então É isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Tchau 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 Tchau